E aí, Fernando, eu queria saber de você o que existe por trás das doenças e para isso eu vou trazer algumas doenças específicas para você ajudar a gente. A primeira é alcoolismo. Bom, antes de tudo eu quero colocar o seguinte, porque toda vez eu falo assim, precisa prestar atenção é no doente e não na doença. Agora existe uma linguagem da doença, a doença dá dicas fundamentais do que você precisa pesquisar dentro do doente, isso aqui é fundamental. E geralmente quando eu começo a fazer live, todo mundo diz, o que é essa doença? E eu sempre fico um tanto desconfortável em relação a isso, porque o foco é o doente e não a doença, mas a doença tem uma linguagem. Cada vez que você olha para uma doença, você tem que olhar através da doença e entender as dinâmicas do doente. E essa pergunta que você falou é muito interessante, que é o que existe por trás das doenças, que é assim, as raízes emocionais, sistêmicas que estão acontecendo. Então vamos lá, Fernando, vamos começar pelo alcoolismo, o que tem por trás do alcoolismo? O alcoolismo é uma doença que sempre tem uma dinâmica de dependente e codependente. Toda vez que você vê uma pessoa dependente de algo, você leva essa dinâmica para a primeira fase de evolução do ser humano, que é um bebê que depende de alguém. Frequentemente, o alcoolismo é um substituto do leite materno. Então se teve um vazio naquele período da simbiose, onde ele precisou disso, ele coloca um substituto. Então é a busca do preenchimento de um vazio infantil do bebê através do alcool, que é substituto. Então cada vez que você encontra uma dinâmica de alcoolismo, pode procurar lá na dinâmica da fase oral que você vai encontrar raízes impressionantes para você começar a trabalhar dentro da dinâmica da dependência. Vamos continuar então, Fernando. E alopécia, o que tem por trás de alopécia? Primeiro, alopécia é a perda dos pelos, cabelos. Então o que acontece? Existe uma dinâmica simbólica. Toda vez que você vai entender a doença, você tem que ver símbolo. E o cabelo, pelo, ele representa muito liberdade, identidade. Tanto é que as mulheres têm um cuidado enorme com o cabelo. E aí de repente começa a ter perdas. E essas perdas, fica assim, primeiro pesquisar perdas, outra perda da identidade. E muitas vezes você consegue ver culpa. Então tem julgamento, culpa e punição. E a punição é como se fosse cortar os cabelos ou tirar os cabelos. Como se eu tivesse aprisionado. Tanto aqui na prisão é comum cortar-se o cabelo, mas é para não ter piolho. Mas corta-se os cabelos. Então essa imagem, pode procurar que você vai descobrir coisas interessantes aí. Ok. E o Alzheimer tem sido tão perguntado? Ou a demência? É, Alzheimer é um tipo de demência. Tem vários tipos. A demência em si é quando a mente já não começa a funcionar direito. Então ela começa a ter o quê? Eu não consigo lembrar das coisas atuais e fico com memórias lá do passado. E o que você vê, e até é interessante para fazer até profilaxia, é as pessoas que ficam muito aprisionadas em dinâmicas familiares. Minha vida é minha família. Minha vida é minha família. E não faz conexão com o mundo lá fora. Não tem objetivos lá fora. Não se conecta aqui. A tendência, de repente, é fechar e voltar para o passado. Então tem uma regressão ao passado. Porque teve um bloqueio para seguir para frente. Muito bom. Agora eu vou te perguntar de uma doença que está cometendo muita gente. Não só por causa da Covid, mas porque desde que o mundo é mundo, as pessoas vêm cada vez mais sofrendo com isso. E é a ansiedade. A ansiedade, as pessoas ficam lá aceleradas, querendo sair daquele lugar. O corpo quer fazer algo, a mente quer fazer algo. No fundo, no fundo, a ansiedade é sair do presente. É não vivenciar o momento presente. E escapa para ir para o futuro. Então eu estou aqui, mas eu estou querendo ir para um outro lugar. Por quê? Porque o presente está dolorido. Eu não sei o que fazer aqui. Os conflitos, os problemas estão aqui. E uma das escapatórias é escapo para ficar lá na frente. Eu vou para um lugar que não é aqui. Mas no fundo, a pessoa vive lá no futuro, mas está aqui no presente. Então ela não consegue fazer absolutamente nada. Mas é sempre uma fuga, fuga de algum desconforto que ela não consegue ver. E aí foge para o futuro. Mas não dá certo. Fernando, para finalizar esse bloco, eu quero que você fale para a gente sobre a arritmia. Bom, a arritmia, como o próprio nome diz, que é perda do ritmo. Então não tem ritmo. O coração tem um ritmo. Ele fica assim. E esse ritmo não é comandado pelo nosso cérebro. É como se fosse assim. O mundo emocional tem um ritmo próprio. E o coração representa, é um simbólico muito grande do mundo emocional. E quando existem conflitos emocionais não resolvidos, com uma intensidade muito grande, o que vai acontecer é o coração se manifesta. Quando você não quer ouvir o coração, ele se manifesta. Você vai ouvir e prestar atenção nele. Então as pessoas que muitas vezes vêm para a racionalização, para não olhar para o problema aqui dentro, de repente ele chama você e fala, olha para mim, porque tem alguma coisa aqui que não está batendo direito. Então está na hora de olhar para o seu mundo emocional e resolver conflitos que estão aprisionados nesse mundo. Muito obrigada, Fernando. E você que está assistindo, quer saber sobre outras doenças? Então não perca nosso próximo bloco.